Ei, eu e o Batatinho precisamos da sua ajuda pra conseguirmos voltar para o nosso tempo E para ativar o relógio do tempo, temos que chegar a 800 mil inscritos no canal Então, inscreva-se! Batatinho, hoje estamos aqui no Minecraft pra passar dos desafios mais impressionantes aqui do Minecraft Com as torres do Red Crescer Uma Fera e Pica Palma, parceiro Exatamente, olha que torres bem malucas aqui hoje Sério, vai ser tuas torres muito difíceis E assim, eu e o Batatinho e o Homem Rinoceronte Você tá no Velozes e Furiosos modo barco, é isso, Luke? É isso que você tá fazendo? É, não sei se é pra exemplo, mas eu tô dando Minecraft, então é barco furioso O Barco Furiosos 8 Tá, mas, ó, Luke, olha só Hoje estamos aqui com as duas torres impressionantes aqui de armadilhas Sim, porque dentro dela, Luke, tem armadilhas super, super perigosas Ué? Armadilha? Eu reparei uma coisa aqui, velho O seu capacete, eu acho que ele tá caindo da sua cara, eu acho que é melhor você tirar ele, cara Desculpa, desculpa, eu tava com sono, tava com sono, aí fui deitar, aí caiu na cara mesmo, assim, tem que admitir, tem que admitir Eu percebi Luke, olha só, você é o Homem Rinoceronte e eu sou o poderosíssimo, mais conhecido herói de todos, o Homem-Aranha Brincadeira, na verdade eu sou o Aranha-Homem Eu sou o Aranha-Homem Então eu sou o vilão rindo e você é o Homem-Aranha, né? Não, não, eu sou o Aranha-Homem, eu sou diferente, sabe por quê? Porque, olha só Tem, ó, não tem o Homem-Aranha Não faz sentido nisso, não faz sentido nisso Eu vou explicar, não tem o Homem-Aranha que foi picado por uma aranha, eu sou um homem que mordeu uma aranha Você entendeu agora? É isso, meu parceirão Tá bom, né? Essa é a minha diferença Tá, Luke, seguinte, a gente vai ter que descobrir qual que é a pior torre de todas aqui E, bom, já que o Red, ele é um panda gigante Eu acho que o... vamos começar pelo pica-pau É isso Tem certeza? Sei lá, eu acho que o pica-pau deve ser mais fácil, né? A gente tem que descobrir qual que é a mais difícil e passar pelos desafios e mostrar que eu e você somos os melhores passadores de desafio do universo Amigo, eu não confio muito em você, não Porque da última vez que você me chamou pra uma torre, aconteceu um negócio que... É, o Luke já foi... É que, Luke, você não sabe ver os blocos, olha só Eu já saquei, esses aqui são blocos invisíveis, eu tenho que descobrir qual que é o certo aqui, ó Eu acho... Bonita, bonita Não se preocupe, o que foi? O cara lá embaixo não, que tem um menino lá de Peroncês Já ouviu falar do Zé Jacaré? Ai, filha da mãe, que isso? Ai, calma, 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 o jacarezinho Ah, o Zé Jacaré, cara, do pica-pau Filha da mãe, cara Tá legal, tá legal, tá Tem esse botão aqui, ó Não, tonto, não, não aperte esse botão, não aperte, tá vendo, Luke? Calma aí, fião Não aperta não Tá, olha só, olha só Eu vi que tem um bloco ali no meio, aqui ele tá diferente Eu vou pular lá, é que tem que fazer o parkour, eu acho Calma aí Vai Realmente, realmente, realmente Não foi, cara Que isso? Será que tem que apertar os botão? É, pode ser, né? Verdade Calma aí, aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui Bem, eu vou tentar os botões aqui Não, mas tá falando pra não apertar É, vem, vai você aí, então pula lá, Luke Não, não é pra cá, não Então descobrimos que é pra cá Não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer Sai, sai, Zé Jacaré, sai fora, Zé Jacaré Ai, caraca Eu acho que o Zé Jacaré tá bravo Sai fora Meu Deus do céu, que isso? Ai Meu Deus do céu Tá, é, é, Luke Eu acho que tá complicada aqui a situação, Luke É, tá meio difícil aqui, meu parceiro Me bate não, hein Tá, olha só Luke, eu não sei, cara Eu de verdade não faço a mínima ideia Tinha uma ideia Nitro O que foi? Vou falar Escadas Não sei, eu percebi que tem escada ali, né Isso aí, você tá de brincadeira, né, Luke Tá, mas olha só Eu tenho umas batatas aqui, Luke Eu posso jogar ela pra, tipo assim, meio que identificar se é bloco invisível ou não E é É Não é mais fácil de ir no... no girif Então, é, mas olha só Não tem lugar pra pisar aqui Talvez seja um parkour Mas, Luke, você apareceu assim Geralmente dá pra saber se o bloco é invisível ou não Ô, Nitro, ô, Nitro Esse aqui não parece que nenhum Calma aí, pera aí Calma aí Calma aí Esse daqui Não, não Parece que nenhum deles são blocos verdadeiros, você percebe? Nitro, eu posso pedir pra você fazer um favor? Ô, pra falar Olha pra aquele botão ali Fica, sabe, assim Com toda a força do seu olhar Com todo o poder do seu coração Fica olhando pra ele Porque ele é um bloco incrível Parece que aquele bloco... Não, mas você descobriu isso também Eu ia falar isso aqui agora, cara Parece que aquele bloco é invisível Tá bom Descobrimos que tem alguma coisa ali atrás Cuidado com o Zé Jacaré, hein Tá Entrada VIP Temos aqui uma entrada VIP, cara Caraca Filha da mãe, velho O pica-pó já começa com uma pegadinha Cara, pilantra Pica-pó, pica-pó, malandro Beleza, tá Sobei na escada, sobei na escada A escada é falsa Bicho burro Não, é brincadeira Tô brincando, tô brincando Tô pilantra Tá legal, tá legal Tá Calma aí, deixa eu ativar o chat O que o chat não tá ativado até agora, na verdade Pronto, agora tá certo Se o Luke morrer, agora eu vou saber Tipo assim Não, não Eu não vou morrer Ô, meu É brincadeira, 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 Luke É brincadeira, calma, Luke É brincadeira Brincadeira, brincadeira Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele Pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus, bate nele Tô brincando, tô brincando Tô brincando Tá bom, tá bom, Luke Faz amor, faz amor, Luke Faz amor, faz amor Ah, tá no piso O príncipe não morreu Ah Ah, tá Ô, Luke, calma aí Tá bom, para aí, para aí, para aí Tá, vamos descobrir aqui, Luke Ó, agora a parada fica séria, meu parceiro Vamos descobrir aqui qual que é a parada daqui Tá Vai para um lado que eu vou pelo outro Vai para um lado que eu vou pelo outro Tá, calma aí Já descobri que a escada é falsa, Luke Já escolhi essa aqui Não é falsa, não É falsa, sim É, é É o que parece Olha só, Luke Eu reparei uma coisa aqui, na verdade, aqui, ó Você reparou que as escadas que são falsas Elas meio que tem um... É, reparei Acabei de reparar nisso Ela tem, tipo assim Uma parada para você bater em volta Tem um risquinho em volta Tem um contorno em volta, cara Eu reparei agora Ah, como se fosse um bloco normal Sim, como se fosse um bloco normal E as outras que estão ali na frente É, não sei se dá para ver Mas, ah, não Essas daqui, normal, não dá para ver Não acontece essa parada aí Ô, Nito, cai no seu jacaré de novo, Nito Me ajuda O Batatinho me prendeu aqui, velho Meu Batatinho está me prendendo aqui, velho Sai, Batatinho Sai! Ô, Nito O seu jacaré me pegou de novo, velho O seu jacaré me prendeu aí? Eu tinha esquecido Ô, me puxa para aí, por favor O Batatinho me prendeu aqui, cara O Batatinho está preso com o Batatinho aqui E a gente entalou na escada, velho Pronto, consegui Ok, ok Aí, aí Aqui, ó Não vou cair no seu jacaré de novo, não Tá Cuidado aí, Luke Cuidado aí, pelo amor de Deus Tá, com o seu jacaré Eu vi que você morreu aqui para ele Tá Olha Como é que vai passar por aqui agora? Calma aí Ô, Nitro O que foi? Tem muita folha aqui, mas de onde surgiram essas folhas? Ô, Luke Luke, Luke Aqui, ó Tem uma placa ali, ó Tem uma placa ali Pera aí Sério? Que você não apertou o botão lá de fora? O que que tem? Eu falei para você apertar É para apertar o botão lá de fora? Eu vou lá apertar, gente Não, que eu vou primeiro Não vai Eu vou primeiro, eu vou primeiro Você vai ver Eu vou primeiro Eu vou primeiro Cheguei, cheguei, cheguei Vai, 3, 2, 1 Apertei Oi, pessoal Tá gostando do vídeo? Bem, eu e Batatinho viemos aqui especialmente para te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias Às meia de meia, às quinze e às dezoito horas no canal Então, eu estou te esperando aqui, esses horários Agora, bora voltar para o vídeo Ok, Luke, olha só Eu vou apertar o botão então aqui de novo Vai, nada Vai, 3, 2, 1 Aperta Deu certo, deu certo Eu tô com o leão isso aqui Vem cá, vem cá, Luke Vem cá, Luke Coloca a matura agora A matura completa Chapéu caído Tanto faz Vamos lá, vamos logo 3, 2, 1 Cadê ele? Cadê o leão? O chapéu tá no meu ônibus Ah lá Ah, Luke Pelo amor de Deus Você tá batendo a parede, Luke Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Gente, socorro Pega o leão, tio Vamos lá Ó, leão, eu luto o cara É, cara É, Kung Fu Panda Kung Fu Panda Sai fora, leão, tio Eu luto Eu luto Tá com dor, tá com dor Isso mesmo, Luke Isso mesmo Luta aí com ele Passeira Vamos lá, vamos lá Ai, caraca, 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 caraca Calma, calma, calma Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele Eu luto batata condô Batata condô também Toma aqui Ah, Nitro, eu sou do seu time, Nitro A técnica do batata condô Acabamos com ele Nitro, Nitro Ele tropou um tolão, mano Um botão Um botão? Mas pra que você... Bonita Ó, Luke A sua armadura, cara Ela tá com uma perna pra frente Outra pra trás É que parada, Luke E a sua armadura Você reparou? Eu, é... Tô de armadura Nunca tive de armadura Essa armadura tá Como se você tivesse quatro pernas Você virou um... Um... Sei lá, uma aranha, na verdade, né? Aranha que tem bastante perna Tá, mas o que pra fazer com esse botão, Luke? Será? Tem três blocos de ouro Certeza que pra levar esse botão é embora Vambora Não, pera aí, pera um segundo Eu acho que... Esse bloco de ouro deve ser alguma coisa A ver com essa parada Vamos quebrar esse negócio aqui Que deve ser isso, eu acho, né? Será que tem que colocar o botão em algum lugar? É É, Luke Assim, a sala inteira é azul Eu imagino que o lugar que dá pra botar É o lugar aqui, né? Eu entendi, eu entendi Mas não tem que colocar Aqui no negócio é o amarelo Aqui no ouro, aqui, Luke Aí Vou colocar no meio porque dá sorte, né? Vai, vamos ver Que isso? Onde que eu tô? Onde que eu tô, velho? Eu fui parar no nada aqui É... Onde que eu tô? Nitro Velho, eu tô falando aqui Eu tô voo infinito Eu acho que você... Eu acho que, assim, que... Quem tem o azar é quem é... Ai, não vou nem parar Me puxa pra aí, Luke Meu Deus, onde que eu tô, velho? Calma, deixa eu dar tempo em você aqui Que isso, velho? Meu Deus, eu fui parar lá Lá no... Não sei aonde o Judas perdeu a bota Será que... O pica-pó tá bravo com você? Não sei, cara Eu não faço mais ideia A gente só derrotou o leão Se não é tão amigo dele assim Tá Calma aí, são três botões, então Um deles deve ser o lugar certo, certo? Ô, pera aí Calma aí Calma aí Vamos quebrar os móveis primeiro, Luke Que às vezes um desses daqui É o lugar certo A gente tá moscando, tá ligado? Só pra deixar pra ver se não tem parede falsa Eu vou encostando aqui na parede Boa, boa ideia, boa ideia Aqui é maluco da cabeça Que toda hora tem parede Parede Ah, meu Deus Olha que legal A minha armadura, ela faz essas coisas Que louco, olha aqui Eu sou uma aranha mesmo Eu sou o aranha homem Será que se eu apertar shift Eu destruo alguma coisa? Eu acho que não Tomara que não Não sei Não sei, tá Ah, não destruo nada Não, eu sou fraco É, é Não tem nem uma parede falsa por aqui não É realmente ter que apertar uns botões, Luke Minha vez ou sua vez? Vai lá, é a sua vez ou minha Não, você que vai apertar Eu não vou apertar não Vai, 3, 2, 1 E Tum Ah, velho Vai te catar, velho Não é possível, cara Não é possível Não é possível, né Não é possível É, o Luke teve sorte, cara Não é possível que eu errei justamente, cara E aí, deu certo, Luke? Eu tô aqui em cima Ah, cara Não acredito, velho O Zeca Urubu Olha lá, olha lá, homem Vamos lá Eu tô sem armadura Eu tô sem armadura Coloca a armadura, Luke Coloca ela também Eu tô sem armadura Coloca a armadura Coloca a armadura Coloca a armadura O outro tá atrás de mim É o ODM, é o ODM, ministro Tô vendo, tô vendo É o Zeca do Urubu Zeca do Urubu Calma aí, vamos acabar com ele Vem cá pro Fátima aqui, rapaz Eu nunca batalho, tá com o vô, amigão Aí, acabamos com ele Acabamos com o homem Não é fraco que o Leôncio, rapaz É, ele não é fraco que o Leôncio Verdade mesmo, hein É porque o Leôncio, ele veio da Escócia, amigão O cara, ele é brabo Que foi Nitro E agora, pra onde que a gente foi? Tem uma porta ali, ó Acho que é por aí Ô, besta Essa porta é com certeza armadilha Você é tonto? É uma escada aqui Óbvio que é a escada aqui, ó Vem comigo, eu sou o Nitrão Aranha Ai, meu Deus Descebo aqui, ó Me segue, olha só Só subir pra cá Deixa eu só arrumar o meu inventário Tirar essas coisas aqui É só ir por aí? É só ir por aí? Só ir por aqui Como que você subiu aqui? Tem uma porta aqui, ó Tá aberta Ué, como assim tem uma porta aí? Tava aberta aqui, ó Como assim tem uma porta? Tava aberta Por aí que tava aberta a porta? Era só passar por aqui Eu tive que Ah, velho Que isso, cara Tá, o que que é isso? Ah, tem um sobrinho do pica-pau aqui Ah, eu sou muito foder Não, a gente vai ter que brigar Esse aqui é o sobrinho dele lá O sobrinho dele O que não quer? Mas cadê? Cadê esse? Sei lá, não sei o nome dele não, cara Sei lá, é o pica-pau Ele é o pica-pau pequeno Tem um splinter Será, tá vendo? Não sei o nome dele não, é Ah, aquele é muito rápido Eu não preciso Boa sorte com ele aí Boa sorte com ele aí Boa sorte com ele aí Ele é rápido, hein Calma, e esse que é ele? Imagina o pai dele O pai dele não O tio dele Caraca, velho Nunca mostrou o pai dele, né? Nunca mostrou o pai dele Já mostrou o pai dele no desenho? Não sei, não sei Não, acho que não Calma aí, vai, vai, moleque Tá preso no negócio Ganhamos dele E aí? E aí? E aí? E aí? Como é que faz agora? Oxe O pica-pau deve ter ficado bravo, né? O sobrinho dele Que isso, pica-pau? Que isso, pica-pau? Ele veio me atacar aqui, velho Que isso? Por que só eu vim pra cá, velho? Que negócio é esse? Ele tá com... Ah, que é porque você matou ele Ele tem um monte daquelas tortas Aquelas... Como é que é? Aqueles negócios lá que eles têm? Ele gosta? Torto escocesa? Torto escocesa Ele tem aquele dos escoces lá Que ele gosta Mas será que ele ficou tão bravo assim? Não sei Ele tá acabando comigo aqui Acabando com a minha raça Vai lá, Luke Sua vez É tipo assim Não, não Cada um luta um round Eu jamais Brincado, Nitro Vai lá, vai lá Pica-pau Pica-pau É brincadeira Toma lá Foi ele, foi ele, pica-pau Foi ele Foi ele que bateu no seu sobrinho Foi ele, foi ele Pega ele, pica-pau Foi ele, foi ele Meu Deus do céu Pica-pau O cara é um perigo Você não sabe voar, né? Você não sabe voar, né? Pega ele, pega ele Toma, toma, toma aqui Toma aqui Calma, ele é muito forte, velho Eu vou pegar uma dançatória escocesa pra mim Ele vai acabar contigo Acho que é pior até pior Eita Você jogou, pica-pau Vamos lá catar ele Eu vou catar ele Eu tô descendo de rapel aqui Ele tá aqui embaixo Tô brigando com ele aqui Eu vou também Calma aí O Duro que é o seguinte Não deu muito certo É, você não tem rapel Você é um rinoceronte, você sabe, né? Tá, é, vamos lá aqui Calma aí O cara, gente, gente O pica-pau é muito forte, velho Que isso, cara? O cara é um monstro Calma aí, eu vou acabar com ele Ele cai lá de cima Ah, melhor que pode ser o pica-pau, né, meu amigo Vamos lá, vamos lá Calma aí O Duro que agora que eu percebi Eu sou muito tonto, velho Eu devia ter só escalado a torre assim, ó Normalmente, né? Que eu teria passado todos os desafios de uma vez Calma aí, como é que eu vou bater esse pica-pau? Já tinha uma ideia Vou trair ele pra própria armadilha Oi, mesmo É mesmo Calma aí Eu acho que se a gente atacar ele ali Ele vai Ele vai Eu vou atacar ele de qualquer jeito Não dá, ele é muito rápido Cadê o pica-pau, cadê o pica-pau Vem cá, pica-pau Vem cá, amiguinho Vem cá, amiguinho Vem cá, meu parceiro Vem cá, amiguão Meu brother Vamos lá Droga, ele não cai, cara Ele é muito esperto Calma aí Calma aí Vamos lá, vamos lá Vem pra cá, amiguinho Ele caiu Caiu Certo Vem cá Vai, vai O Zezé Bate nele O Zezé Bate nele Ferrou, cara O Nitor Não tem como eu brigar mais, cara Acabou, porque não tem o que fazer Tive uma ideia, Nitor Não tem como eu brigar com ele, cara Vou demonstrar todo o meu poder Vai Pega ele O Luke é corajoso O Luke é corajoso Tem que admitir esse bagulho aqui O Zezé O Zezé, o Zezé, o jacaré Tá brigando com ele Tá querendo bater nele ali E ele mesmo assim Tá brigando com o cara Calma aí Vamos lá, pica-pau Vamos lá Vamos lá Ai, Deus Agora quer bater em mim Ô, Nitor O Zezé O Zezé O Zezé Carelli Tá meio bravo comigo Não, eu acho melhor, Luke A gente deixar ele lá Na paz Na tranquilidade com ele ali Com seu amigo dele Com o Zezé Carelli Tá tudo bem É considerado que a gente ganhou dele Porque tiramos ele do trono dele Sacou? Ô, Nitor Já pode pensar que a gente foi Meio que enganado Até quando a gente foi escolher Porque a gente pensou Que ficar para pequeno Ele seria mais fraco É Realmente, talvez aqui Se aqui for mais difícil Aí ferrou É, Luke Ai, que foi isso Ô, Nitor Eu nunca tinha visto um gorila No filme do Red Eu também nunca vi um gorila No filme do Red Panda, não Agora vamos para a torre Do Red Panda, gente Mas assim Eu realmente nunca cheguei A ver um gorila por aqui, não Também não Nunca cheguei Curiosidade Pula logo, homem Vai te catar, Luke Vira da mãe, cara Brincadeira Você, Luke Teu pilantra Tá, boa Mais rápido Tá, vamos ver Vamos ver, vai Ah, eu caí, velho Não acredito Nossa, eu fui muito tonto agora Já passei, já Já passei, Nitor Ô, Nitor, passei Você é muito bom no parkour, Luke Pelo amor de Deus, velho Calma aí, calma aí Você não vai passar Ah, não, velho Você não vai conseguir Você não vai conseguir Você é burro, você é bonito Cara, eu não vou conseguir Passar mesmo desse jeito, cara É muito difícil Parkour, é muito difícil, gente Eu não consigo, não Eu sou muito ruim de parkour Vamos lá, agora eu vou Agora eu vou com tudo Vamos com tudo Bate, pê, bate Você viu o quê? Você viu o quê? Não, bate, pê, eu vou Pronto, passei Ai, filhada, mãe Batei pelo Luke Passei Não É nóis ou não é nóis, Luke Acabou, hein Ô, Nitor, imagina se você morre Puxa pro fogo, meu Calma, calma Nossa, eu quase consegui passar agora Você morreu, Nitor É, eu morri na mesma hora, na verdade No mesmo lugar que eu caí Cara, como é que eu consegui? Eu não consegui mais passar, Nitor Eu não sei nem como vai ser de primeira Velho Luke, você Você que me matou, velho Ai, consegui 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 Calma, calma, calma Vou conseguir, vou conseguir Não Não Peraí, já sei, gente É o seguinte Eu tenho minha armadura aqui Não é trapassa Eu vou utilizar apenas a minha armadura aqui Minha armadura, por acaso Que por ordem do destino Ela faz eu escalar as coisas Então eu vou escalar aqui as coisas Muito obrigado É isso É isso A sua não faz nada Então é isso, Luke Eu espero você lá em cima, amigão Oi, Nitor Filha da mãe, cara Não era você que era antes essas paradas aqui Ah, você me matou Você me matou, cara Eu te ajudei E você fez isso comigo Nitor Escrevi uma armadilha Até tu, Luke Não bate em mim Não, Brutus Não bate em mim Nitor, sobe aqui em cima Nitor, não, eu tenho medo, Nitor Eu tô indo, tô indo O que tem aí? Eu tô com medo O que tem aí, cara Que isso, cara? Meu Deus É aqueles lugares, tipo assim É... Egípcio, né? Masmorra, masmorra, masmorra Meu Deus do céu, cara Aqueles lugares que tá cheios de armadilha Meu Deus Cai pra cá sem querer de novo Passa aí, passa aí Passa aí, passa aí Rapaz, eu sou conhecido como o cara do Matrix aqui Calma aí Ai, ai Caraca, caraca, caraca Passei Ai, meu Deus Era só quebrar as armadilhas, né? Sem tomar uma flecha Ah, tá ligado? Ô, Nitor Sem tomar apenas uma flecha Nunca tomei flecha em uma, cara Sem nada Você que tá falando aí coisa Não levei nenhuma flechada Era só desarmar as armadilhas, ó Consegui passar aqui Ó Ué Tá, a escada é meio zoadinha Mas eu consegui passar aqui A escada é meio ruim Ô, Nitor Vou falar Ô, Nitor Sem noção que era só desarmar as armadilhas Eu vi, Lu Que eu vi, Lu Que eu vi que você tá se dando despertão aí, meu parceiro Eu sou inteligente Só queria que você entendesse isso Você ficou uma hora Olha, olha, olha Tem como, tem como É só fazer isso aqui É só fazer isso aqui Cara, ó Vou te falar uma coisa Aqui tem mais armadilha, tá ligado? Não é que nem a do Do pica-pau Que é mais É... Batalha Mas, sei lá Não sei qual que é mais difícil, Lu Olha Primeiro é uma coisa Vai você Você é o mais incrível Não, você falou que é o espertão Você não é espertão até agora Você é o cara da aranha Você é o cara da aranha Vai escalando, vai escalando por aí É verdade É uma boa ideia, na verdade Pera aí Vamos ver Ai, que isso? Consegui, consegui Tô escalando Que isso? Lu, eu vi o próximo andar já Eu vi o próximo andar sem querer Cheguei, passei Boa sorte, Lu Vai, vai Vai, vai, passa Não, você tem que passar Sobe aí, sobe aí Vai em DTP Não, pera aí Ô, Luke Tem um bloco aqui na frente, Luke Morri É Então... Não tem como passar Não tem como passar Sei lá também, Luke Boa pergunta, cara Será que é igual do pica-pau? Não vou usar minha armadura, não, cara O que foi? Como assim igual do pica-pau? O negócio das folhas Quebra folhas Ô, Luke Nossa, Luke Pô, agora você foi genial agora, Luke Acabei de ver aqui, ó Tem uma parada aqui Tem uma parada ali, ó Tem um bloco que parece que é invisível Esse daqui Deixa eu ver se é invisível O que tem aqui? Ah! É invisível Tem nada aqui, não? É bloco invisível Confia, confia Ali, olha, olha Aqui tem bloco invisível, Luke Já percebi já Tudo bem Vou usar a armadura de aranha, Luke Que você não tem no caso Que é o único jeito, ó Ah, beleza Joga na cara mesmo Luke, Luke É, Luke Você morreu, hein? Você morreu Você é bom Vamos ter que passar novamente Pelo desafio aqui Mas não tem problema não Que o nitrão agora tem a manha Da parada aqui E você quebrou as armadilhas Então tá tudo certo Filho, não, mas você não quebrou as armadilhas, Luke Você quebrou a mal feita Esse negócio aqui, velho A festa cai em mim Como assim, cara? Mas aí é que você é bufo Não, que é bufo Você que colocou o bagulho errado Mas tudo bem Tá, tô aqui já, Luke Quisa dar TP em mim Pode dar TP Não vou utilizar minha armadura mais Porque ela é muito OP aqui Entre os desafios Ah, não, cara Vai lá, Luke Sua vez, Luke Sua vez Não, de verdade Vai lá, vai lá, Luke Vai lá Não, cara Cara, não, não Cada um tem que fazer suas coisas Filha da mãe, cara Nossa, eu te ajudei, cara Eu te ajudei, Luke Eu te ajudei, cara Eu te ajudei a chegar até aqui Batatinho tá me empurrando Isso mesmo, Batatinho Muito bem feito, Batatinho Muito bem feito Tá, Luke O Durique aqui é o seguinte, cara Todos os blocos aqui Parecem falsos, cara Como é que eu vou saber Qual que é verdadeiro Qual que não é verdadeiro aqui? É, só sei quebrar Até você achar o verdadeiro Calma aí, ó Eu vou jogar umas flechas Que eu tenho aqui Achei, 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 achei Achei, aqui tem Filha da mãe, Luke Nossa, eu vou acabar contigo, velho Vou acabar contigo, velho Vou te acabar contigo no soco, cara Eu vou acabar contigo no soco, velho Não Miserável As escadas Não dá TP, Luke Pera aí, deixa eu passar aqui primeiro Depois você dá TP em mim Não, vou dar TP, vou dar TP Ô, meu Deus do céu Vai, então vai Pula você Vai, vamos civilizado agora, Luke Vamos civilizado agora, velho Eu que sou mais inteligente É óbvio que eu vou primeiro Então, é o que eu tava ia falar pra você, Luke Essas escadas, elas parecem falsas, na verdade Então eu tenho que descobrir Calma aí, Luke Calma aí, me ajuda, calma aí Não, pode ir agora Vamos na paz aqui, Luke Vamos na paz Vamos civilizado aqui, Luke Ó, eu acho que eu vi um ali Que parece que é de verdade Calma aí, esse parece que é de verdade Oxi Ué? Esse aqui é meio de verdade? Como assim? Que negócio que é esse? Oi O que? Esse lado aqui era de verdade Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Isso foi muito satisfatório, velho É o que importa, é o que importa Cheguei Tamo aqui Tem uns pandinha por aqui agora Calma aí, a gente vai ter que brigar com eles Eu vou dar spawn point Vou dar spawn point Eu não sabia nem nada É, eu vou dar spawn point também Porque a gente tá meio que assim Já passou bastante já, pessoal Já sofreu bastante nas armadilhas Meio Meio Caraca, o pão é forte Ele desceu lá embaixo, Nitor Ele desceu lá embaixo, Nitor Ah, caraca Ele desceu lá embaixo, Nitor É uns mini pandinha, cara É os, tipo, sobrinhos Cadê eles? Tá bom Caiu lá embaixo Aqui já era, já Força Tá legal Vamos lá, vamos até lá Cadê, cadê eles? Vem cá, vem cá, vem cá Eu luto batata com dor, amigão Tu, 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 tu Toma, filhão Já era Tá bom Ah, achei fácil É, não sei, cara Mas acho que tá muito pequeno Mas o que esses caras tinham de falta? O que? Eu achei que esses caras aqui Era de verdade É escada não é de verdade, não? Ai Não É, não é de verdade, não Tá legal, vai Vem cá, vem cá O que você bate, meu? Você bateu maluco, rapaz? Pronto Ah, brincadeira É brincadeira, Nitor Ah, agora Tá lá embaixo Ó, Luque Pode vir aqui, Luque Dá até pra mim aqui, amigão Ó, a gente veio até aqui Vai lá, Luque Boa sorte, Luque Bate no meu, Luque Boa sorte Boa sorte, Luque Você que é o forte Você que é o forte aqui da gente Vitor, sabe que eu sempre foquei você? Sempre falei Sabe que eu sempre foquei você? Ó, eu sempre falei pra todo mundo que eu conheço O Luque é o mais forte O Luque é o mais forte que eu O Luque, ele é mais forte que eu Ele é muito agressivo Ele é muito doido Ele é muito forte Ele é muito poderoso Não tem como Tem que ser ele Olha, mas sobe lá Vai lá Você vai ser incrível Assim, ó Se tivesse o dragão guerreiro do Kung Fu Panda Na vida real Ele ia ser o dragão guerreiro Ô, Nitor Mas tem que lembrar, né Você é o incrível Ele já parece o Panda Ele já parece o Panda Ele já parece o Panda Do Kung Fu Panda já, meu parceiro Vai logo lá, rapaz Não, vem você e eu e você Vamos lá, Luque Vai, juntos então Tô indo, tô indo Juntos Tô indo Tô indo Eu não vou, cara Tá, boa sorte, Otário Eu vou ter que dar seu point aqui, então Vamos lá Vem no fight, filhão Vem no fight Tu, tu, tu Eu sou o Nitrão Aranha Já falei pra você, amigão Eu não sou qualquer um, não, parceiro Eu sou forte Mas aqui, ó Tu, Nitrão Aranha Tira, eu vou te ajudar, Nitro Que é uma surpresa, Otário Vamos lá, vamos lá Ai, caraca Fui derrotado por ele Ele é forte demais Toma aqui, ô, pandinha Seu pandinha é chinês, pilantra Toma aqui, então, amigão Toma aqui Toma, toma, toma Toma aqui Ô, Nitro Ele tá batendo em mim, não em você Socorro Por que será que ele tá ficando em você? Por que ele tá pegando na nossa rota de fuga? Eu não vou reclamar Eu não vou reclamar É verdade, né Porque se estampou isso aí Só ajudou ele, só Calma, vamos acabar com ele Vamos lá, Luque Vamos lá Toma, toma Eu vou tentar Eu vou caçar ele aqui agora Vou cortar aqui o pezinho dele aqui, ô, parceirão Vou, aqui, ó Cortar o, aqui, ó Toma Caraca Ele é muito forte É impossível derrotar ele, cara Nitro Nitro Eu acabei com ele, Luque Acabei com ele Agora Agora nas histórias dos livros Estará escrito assim Nitro E O Batatinho Luque não Derrotou o Red O Urso Derrotei o Nitro Então quer dizer que eu sou mais forte que os dois? E eu derrotei o Luque Agora quer dizer que eu sou mais forte que o Red Panda Que o Nitro E com o Luque E com os dois ao mesmo tempo Tá maluco, filhão Isso que é muita coisa É o sereno, burro É com os quatro Porque o Batatinho tá comigo Então o Batatinho meio que assim Já Já Conta como dez Então, gente Olha só É o seguinte Coloca nos comentários Qual que você achou a torre mais complicada Mas se você gostou desse vídeo aqui Já sabe Deixa seu beijo e um like É muito importante Bora se inscrever aqui no canal Pra você não perder no vídeo E é isso Nunca desista das suas batatas Ok Tchau, tchau Tchau